Olá, pessoal! Continuando aí com a nossa sequência de aulas sobre o romantismo, segunda geração, vamos falar sobre Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu dedica-se ao tema do saudosismo. Os seus versos são simples e caíram no gosto popular. Ele se tornou um dos mais conhecidos poetas de sua geração. Ritmo fácil, linguagem simples, os aspectos formais de sua obra são considerados fracos. E sentimentos saudosistas em relação à pátria, à infância, uma profunda nostalgia, revelam um tempo em que a vida era mais prazerosa, junto à natureza e longe dos afazeres e das responsabilidades da vida adulta. Então, temos aí o poema Meus Oito Anos, que é um poema que muitas pessoas conhecem, do Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência, respira a alma a inocência como o perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azonado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então, quando o sentimento amoroso não era tratado em uma atmosfera de sonho e ilusão, aparecia simbolizado pelo saudosismo de uma infância inocente, ingênua e perfeita. Temos também Junqueira Freire. Ele era monge beneditino. E é aí que nós temos uma poesia que fala sobre os sofrimentos da vida religiosa. Então, nós temos em Junqueira Freire uma poesia religiosa. Ele faleceu jovem também, como todos eles. Infelizmente, todos faleceram, muitos jovens, esses meninos. Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, todos. Castro Alves, que a gente vai ver também na terceira geração. Todos na faixa de 20 e poucos anos. E a poesia dele fala do sofrimento em decorrência da saúde debilitada e da vida clerical. Fagundes Varela tem uma poesia linda, linda poesia dele, que ele fez em homenagem ao filho morto. Ele também faleceu na faixa dos seus 20 e poucos anos, que é o Cântico do Calvário. No caso do Fagundes Varela, ele é conhecido mesmo, na verdade, é por essa poesia, pelo Cântico do Calvário, em que Eng fala coisas lindas. É realmente uma poesia muito bonita que ele faz. E tem a exacerbação do sentimento, e, no caso, a exacerbação do sofrimento, da perda do filho. Eras a vida pomba predileta que, sobre um mar de angústias, conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que, entre as nevas do inverno, cintilava, apontando o caminho ao pergueiro. Eras a messe de um dourado estio. Aí algumas pessoas não entendem, né? Que Eng era a messe, quer dizer assim, um lugar de colheita, o campo de um dourado estio. Estio é verão. Eras o idinho de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração à pátria. O porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, ingonilte o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas. Legado a cerbo da aventura extinta. Bom, temos o Álvares de Azevedo. Ele não publicou nenhum de seus livros em vida, porque morreu muito cedo. E falamos dele na parte 1, né? Temos aqui, então, uma obra dele para ver uma questão do Enem. Já da morte o pangor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, Fazem que o insano do viver me prive. E tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve aos amantes os olhos por piedade. Olhos por quem viveu. Quem já não vive? O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. Porém, configura um irismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamentalismo desse irismo é a angústia, alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. A melancolia, que frustra a possibilidade de reação diante da perda. O descontrole das emoções, provocado pela autopiedade. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Ou o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Resposta é a letra B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Então, como vimos aí em toda essa parte relacionada à poesia da segunda geração, chamada de segunda geração romântica. Então, como características marcantes dessa geração de autores atormentados, como é o caso de Álvares de Azevedo, que muitas vezes morriam jovens, vemos a expressão exacerbada de um subjetivismo pessimista. O desejo de evasão da realidade, seja por meio dos sonhos ou mesmo da morte, como é o caso aqui desse soneto. Bem, por aqui, então, encerramos a segunda geração do romantismo. Espero que tenham gostado dessa aula. E espero rever-vos também nas próximas aulas. Não deixem de curtir o canal. Próxima aula, então, de romantismo terceira geração. Beijão! Tchau! Tchau!